O que Deus quer de nós é amor livre, é um amor que nós possamos amar Jesus sobre todas as coisas a partir do nosso coração e não pela imposição de qualquer lei ou do Estado. Então essa é uma garantia de todos. Eu, como cristão, seguindo o ID, eu tenho toda a alegria do mundo de evangelizar para converter outras pessoas a Jesus. Mas eu faço isso pela minha fé e não pelo cargo que eu exerço em qualquer posição do Estado brasileiro. Muitos irmãos nossos usam a laicidade do Estado como um problema, quando na verdade é a solução. E eu explico. Nós vivemos num Estado democrático de direito e numa democracia nós temos o direito de exercer a nossa fé com liberdade. A minha fé, que é no caso uma fé cristã evangélica, ela não pode sobrepujar a fé de nenhuma outra pessoa. Então o que garante que a minha fé seja exercida com tranquilidade, a partir da minha opção pessoal, é exatamente a laicidade do Estado. Porque o contrário do Estado laico é o Estado teológico. Então as pessoas que dirigem as instituições podem ter diferentes fés. Eu tenho a minha fé e posso exercer a minha fé porque a laicidade do Estado garante isso. Seja no legislativo, seja no judiciário, seja no poder executivo. Então na verdade, quando a Constituição estabelece que o Estado é laico, ele está dizendo o seguinte, que nenhuma fé vai sobrepujar a outra fé. Todos têm o direito a exercer a sua fé de forma livre e desimpedida. Essa é uma garantia de todos. Eu queria lembrar que há 100 anos atrás, quando nossos primeiros irmãos chegaram ao Brasil, muitas comunidades, a grande maioria das comunidades evangélicas foram perseguidas. O Brasil era um país preponderantemente católico, que não permitia ou dificultava o exercício da fé por outras religiões. Então havia muita dificuldade da criação de templos, da criação de doação de terrenos pelo poder público, de regularização dessas comunidades nos cartórios. Então isso na verdade teve um processo. Aliás, é até interessante porque o primeiro deputado que aprovou a lei de liberdade religiosa foi o deputado Jorge Amado, que era do Partido Comunista. Porque naquele momento você tinha perseguição religiosa a duas comunidades, aos evangélicos e aos de matriz africana. Então quando ele aprova isso, é uma resposta para estabelecer o princípio da liberdade religiosa, que depois foi sendo incorporado pelas Constituições e mais recentemente na Constituição de 88. Viver no Estado laico não significa abrir mão da minha fé. Mas eu exerço a minha fé. E eu exerço a minha fé em qualquer circunstância que eu exerço. Uma das coisas mais incríveis que eu aprendi na Bíblia é que nós podemos aceitar Jesus como ato pessoal, como ato livre. A Bíblia estabeleceu e Jesus nos ensinou, aliás, quando Deus, primeira vez apareceu ao homem, o livre-arbítrio. Amém.